salve pessoal sejam bem-vindos mais uma vez ao canal hoje nós vamos falar de alguém mudou a sua vida alguém contribuiu para mudar sua vida eu vou falar disso através de alguém que sim mudou minha vida essa pessoa aqui que eu nunca cheguei a conhecer mas eu conheço também Herman Hess esse grande escritor Herman Hess que nasceu na Alemanha hoje nós vamos falar principalmente de uma das suas obras o Ken Up que é um livro emblemático para mim né o Herman Hess é um escritor fantástico de contos e romances ele nasceu na Alemanha morreu na Suíça né foi ganhador do prêmio Nobel o ano que ele ganhou o prêmio Nobel foi 1946 e é um escritor que tem muita coligação com a minha vida assim eu acho que vocês vão curtir o vídeo de hoje beleza não se esquece de dar um like no canal de compartilhar o vídeo para pessoas de repente que não conhece esse cara ou que pararam de ler ele ou que nunca tiveram a oportunidade de se aprofundar na sua obra então dá aí uma compartilhada no vídeo indica esse vídeo para alguém tá bom para gente fazer o canal crescer ainda mais a gente tá precisando desse país cada vez mais de cultura para combater a ignorância generalizada que tá aí tá bom o Ken Up ele é basicamente um livro feito por três histórias as três histórias de um andarilho e essas três histórias se conversam tá ligado é essa edição aqui que eu vou falar hoje certo a edição da Todavia a edição que inclusive tá à venda né é uma edição que está à venda é e eu vou deixar o link para você poder comprar essa edição aí você fortalece o canal também a gente tem uma campanha do apoia-se que tem muitos membros aí eu agradeço a muitos de vocês que estão nessa campanha do apoia-se é e através dessa campanha inclusive eu mandei para os membros dessa campanha em primeira mão o pós-fácil que tá nesse livro eu fiz um pós-fácil desse livro aqui da Todavia fui convidado eu fiquei muito orgulhoso porque tem meu nome atrelado ao Herman Hess depois de tantos anos e aqui eu vou contar um pouquinho da história de como eu conheci Herman Hess né rapa eu fui para o Jardim Jangadeiro visitar um amigo meu o apelido dele era Capachão o nome dele é Adriano né e ele é um grande amigo meu de infância e eu fui junto com o Ronaldo que é outro parceiro meu do Jardim Comercial a gente morava os três dois ali os dois no comercial o Capachão vivia lá com a gente né e a gente foi visitar ele no Jangadeiro porque tinha um problema lá com a mãe dele a mãe dele ia sair de casa e tal ia deixar ele morando sozinho e nesse dia que ele que a gente foi visitar ele a gente até levou um chá um chá mesmo tá ligado não é negócio de chá de outra coisa não a gente levou chá levou café e tal para a gente fazer lá no barraquinho dele que ficava no alto do Jangadeiro e aí nesse dia específico ele falou assim ó minha mãe mãe saiu já de casa ela não vai voltar agora e ela deixou uma caixa de livros aqui como eu sei que você gosta muito de quadrinhos ver algum livro aí que tem a ver com quadrinhos e aí eu fui e tive contato com Demian do Herman Hess também um livro chamado Demian e aí eu falei eu vou levar esse livro aqui tinha uma capa com a medusa tal aí falou pode levar eu te empresto se a minha mãe quiser de volta eu te empresto se você se ela não pedir volta fica para você e foi a primeira vez que eu li Herman Hess e assim foi um impacto tremendo na minha vida sabe eu acho que eu devia ter entre 17 18 anos por aí e eu falei nossa eu quero ser isso aqui eu quero ser leitor de Herman Hess o resto da vida né fiquei maravilhado com aquela história né o jeito que ele narrava tudo a paz que ele transmitia o Herman Hess é um cara percursor de vários movimentos é importante a gente falar isso rapa quando a pessoa fala para mim aí você fala desse cara eu quero saber eu nunca ouvi falar desse cara eu falei não você já ouviu sim você já ouviu falar da geração beatnik ao cara assim já ouviu sim que tem aqueles grandes escritores tudo doido feilinguete tudo lá nos Estados Unidos eu falei é esses caras foram percursores de uma geração dos Beatles é verdade porque os Beatles surgiu a partir da geração beatnik né os dois caras os dois grupos tantos os beatniks como os Beatles são oriundos de Herman Hess porque a busca o caminho pela busca a espiritualidade do Herman Hess tudo que ele traz nos livros veio impactar esses grupos então eles são coligados eles são oriundos do Herman Hess tudo começou aqui rapa tudo começou com esse escritor e aí depois se espalhou e virou até o movimento hippie hoje se existe hippie em qualquer lugar que você vá trabalhar começou no Herman Hess bom eu tive contato com essa obra do Demi e nunca mais parei de ler Herman Hess comecei no Cebos em Santo Amaro tinha um Cebos ali de um real que eu ia lá buscar os livros e sempre achava eu tenho algum Herman Hess aí de um real o cara falou ó na promoção de hoje não mas eu vou colocar semana que vem que eu tenho outras vidas aí dele eu tenho alguns deles aí Herman Lausche eu vou pô aí eu ia lá e pegava até eu ter contato com o Lobo da Estepe que também é um grande livro dele né para vocês terem ideia do impacto do Herman Hess eu fui despedido de uma empresa que eu trabalhava no arquivo morto porque eu lia o Herman Hess o dia inteiro eu tava lendo o jogo das contas de vidro então em vez de arquivar as notas fazer meu trabalho na contabilidade eu ficava lendo o Herman Hess e aí a dona falou ó você é um ótimo funcionário já estimulei seu livro já ajudei lançar o livro de poesia mas não dá não mano você passa o tempo todo lendo e eu falei mas é que o livro é grosso e é o último livro dele antes dele morrer eu tenho que terminar de ler tá bom e fora isso o Herman Hess também me estimulou na coisa do piano né o Herman Hess em todos os seus personagens inclusive aqui no canap nessa história ele passa pela questão do piano como o cara tocando ali na noite como que aquela música nas aldeias né fazia a diferença e como era bonito né você chegar na casa da pessoa ter o piano para a pessoa tocar então eu me apaixonei pôr pelo piano no Herman Hess claro que eu tive o primeiro contato com piano quando eu tinha seis anos de idade na escola adventista chegou um piano na igreja e aí desse piano que chegou na igreja eu fui lá e olhei e fui pôr a mão mulher não pode pôr a mão nesse piano isso aí é coisa que você não pode pôr a mão e eu fiquei com aquilo na cabeça a vida toda falei um dia que eu puder estudar piano eu vou estudar mas aí dentro dos romances do Herman Hess eu tive contato né é e o mais famoso do 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 Herman Hess é o Siddhartha né que é um romance também dele muito famoso mas dentro dos romances dele eu tive contato com os caras tocando piano e aí fiquei com isso na cabeça para o teu dia eu vou tocar piano hoje eu já estudo piano há vários anos a minha filha também estuda né então é uma coisa que a gente gosta muito assim eu lá em casa eu tenho um piano que eu comprei velhinho mas ele dá conta do recado tá bom bom eu comprei esse exemplar do canap o primeiro exemplar não esse aqui né que é o livro que lançou agora mas eu comprei o primeiro exemplar do canap nesse sebo também do tio Patinhas em Santo Amaro e aí eu fiquei na cabeça que eu ia ler esse livro na Alemanha esse livro o que não eu falei não cara essa história é muito bonita esse andarilho o cara que anda ele se desvencilha da sociedade é um cara que não quer fazer parte daquelas comunidades específicas não quer pegar uma profissão para tocar sabe é um cara que anda ali com alguns escritos no bolso anda com algumas algumas poesias e fotos no bolso e eu falei não eu quero ler esse livro todo quando eu for para a Alemanha na cidade do Hermann Hesse se eu puder na cidade dele em Kau eu ia ler mas como eu cheguei na Alemanha depois de muitos anos e Kau era era 300 quilômetros ainda depois eu tive que ler em Berlim né mas eu tive essa felicidade de ser chamado para fazer uma palestra dentro da universidade na Alemanha inclusive pela raiz que tem de coligação minha com João Antônio que é o que eles identificam na Alemanha que eu sou coligado com o escritor João Antônio eu sou uma continuação né direta do trabalho dele porque eu falo dos mesmos das mesmas pessoas do mesmo grupo de pessoas que são invisibilizados aí por todo mundo e dentro disso eu fui é para a Alemanha e aí levei o Ken up na mochila né e falei agora eu vou ler quando o primeiro dia que eu cheguei em Berlim eu abri o livro e comecei a ler e aí me deparei com a história desse cara né é uma história maravilhosa eu não vou dar spoiler aqui porque vocês têm que ler o livro vale muito a pena essa edição ficou muito legal que ela ficou magrinha assim ó e ficou não ficou capa dura nada né então é uma edição que eu gostei bastante ficou com a cara do Herman Hesse a cara simples né mas arrojada do Herman Hesse e aqui tem o meu prefácio que conta isso também no meu prefácio eu conto essa aventura toda de como eu fui ler Herman Hesse na Alemanha de como ele influenciou minha vida de como eu deixei muitas vezes de ficar no bar ali com os caras de correr risco de vida muitas vezes né risco de morte muitas vezes e ficava em casa lendo as obras do Herman Hesse assim entre todas que ele tem entre tantas que ele tem né anos depois eu tive a oportunidade de ir no leilão entrei no leilão do eBay e comprei de um austríaco é um livro autografado pelo Herman Hesse na verdade uma postilha autografada por ele no dia que ele foi lá no prêmio Nobel alguém pediu para ele autografar e ele autografou e aí eu comprei desse austríaco e aí mandei um amigo meu que tava nos Estados Unidos o Mark buscar esse original lá ele buscou fez esse favor para mim depois esse original finalmente chegou no Capão Redondo vocês verem a paixão que eu tenho por ele é um cara que eu tenho aqui na minha mesa vários porta-retrato desde o primeiro dele que eu tirei uma xero dessa foto até esse aqui né que eu mostrei para vocês na minha casa também se você chegar lá você vai ver um porta-retrato do Herman Hesse porque é um cara muito importante muita gente pergunta mas o que que ele tem a ver com a sua com a sua escrita né eu acho sinceramente que ele tem a ver quando eu coloco a humanidade nos personagens acima de tudo independente do personagem ser da vida criminal ser da polícia ser membro da comunidade eu coloco a humanidade desse personagem o Herman Hesse dentro das suas obras é um cara que ele ele mostra a importância do vento ele mostra ele mostra a importância da água em grandes momentos da sua obra dentro de um barco é por exemplo tem um cara dentro do barco ele tá ouvindo o Rio conversar com ele sabe o Rio tá falando com ele ele tá entendendo o Rio eu acho que essa calma essa perenidade essa serenidade toda veio é das obras do Herman Hesse sabe dentro o fôlego dentro do meu texto né eu acho que é a herança que o Herman Hesse mais me deixou foi que toda a vida tem valor independente de qualquer vida e desde então eu me guio por esses princípios tá ligado então fazer parte dessa coletânea dessa coletânea não desse desse livro aqui que junta as três histórias né que são uma no final as três histórias desse andarilho que no final são uma o grande princípio do Herman Hesse tá no porque através do Kenamp desse livro aqui ele se desvencilhou e foi fazer o Lobo da Estepe e os outros ele emancipou essa história como se ele sempre quisesse contar a mesma história nós escritores rapaz vivemos de contar sempre a mesma história a gente só muda os personagens muda um pouco a trama mas a gente quer provar o tempo todo que aquele seu do ponto de vista né não chega a ser só um ponto de vista é mais complexo isso que isso mas que esse universo nosso vale a pena vocês entrarem tá bom então eu queria contar um pouco dessa história claro que o Herman Hesse expandiu minha mente para muito mais coisas né o amor à natureza por isso que eu vim morar em Tapicirica da Serra porque ele tem essa relação com a natureza né as pessoas que estão nos seus livros são todas as pessoas que vão buscando isso que vão atrás disso dessa calma em meio ao caos né então o Herman Hesse eu nem sei dizer tudo que o Herman Hesse impactou na minha vida eu sei que ele foi um grande amigo um grande companheiro livro nas horas que eu era solitário dentro da quebrada principalmente que eu não tinha ninguém para falar de livro que eu não tinha ninguém para falar de literatura e aí hoje eu acho que ele é companheiro ainda e continua sendo companheiro de muita gente mesmo após a sua morte né para quem não sabe também o Herman Hesse ele era um grande é plantador de ele gostava de plantas de flores cultivador de jardins né e isso mantinha ele sempre lá trabalhando ele plantava tomates as coisas dele e muitas vezes os caras falavam assim tem uma grande história do Junk se eu não me engano o Carl Junk que era amigo dele e eles trocavam cartas que falou que uma vez um cara chegou no Herman Hesse falou assim aí trabalhando e o Herman Hesse estava plantando os tomates falou não não aqui eu tô eu não tô trabalhando eu tô curtindo né eu tô viajando né e aí depois o Herman Hesse estava numa rede e o cara chegou e falou agora você tá curtindo agora você tá viajando ele não não agora eu tô trabalhando então fica aí um pouco do aprendizado desse mestre tá bom e se vocês não puderem ler o Ken Up eu vou deixar o link aqui para vocês comparem pelo canal se vocês não puderem ler ele agora é um livro que é tranquilo para ler tem um posso faço meu como eu disse aqui que eu fiz com o maior talento aqui com o maior capricho espero que vocês curtam deixe seus comentários se vocês lerem esse pós-fácil tá bom mas leiam alguma das suas obras se tiver difícil para você agora financeiramente eu entendo vá no sebo procura ali um um sebo que tem uma promoção e compre uma das suas obras para fazer companhia para vocês durante essa ainda propensa pandemia tá bom rapa é é isso que eu tinha para falar hoje espero que vocês tenham curtido o programa aí a gente se inscreva no canal e é nós um abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí